Oi gente, tudo bem? E hoje eu vim numa loja aqui, muito conhecida nos Estados Unidos, que é a The Home Depot, onde você encontra todos os itens decorativos e acessórios para construção de casa e tá lotado. E eu vou mostrar a seção, mesmo dentro de um armazém, você encontra produtos natalinos e acessórios para o Natal. Então continua aqui comigo, acompanhando esse vídeo de produtos achadinhos natalinos aqui na Home Depot. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal Oi meus amores, eu estou aqui na Home Depot e me deparo com árvores de verdade Eu nunca fui numa fazenda aqui, nunca fui numa loja pra estar comprando árvores de verdade Porque eu tenho algumas árvores que não são naturais, são artificiais de Natal Tenho muita vontade de ter uma dessas lá em casa, mas ainda não tive o momento pra estar comprando Vocês estão vendo que é muito filme isso, gente, todos os tipos e tamanhos de árvore Olha que coisa mais linda, isso aqui é uma árvore de verdade O cheiro é muito bom, gente, é muito filme isso Ali tem algumas flores, tem todos os tamanhos de árvore Aí tem a fita pra numerações dela Os valores, essa aqui mesmo, 41,98 Aí tem aqui o fit, que é de 5 a 6 fit Que equivale, eu acho, a 1,80 da gente Tem vários tamanhos, essa aqui já é 29,98 Eu acredito que eu consegui trazer isso aqui pra vocês Aqui, ó, tem de 41,98, 6 fit Tem mais Ai, gente, eu tô apaixonada Tá um dia nublado aqui, chuva A gente tá no inverno, todo casaco, ó, de frio Aqui já tem, acho que, tamanhos maiores Gente, essa é linda, olha a tonalidade dela O pinheiro já é diferente Essa é mais cara De 66,98, de 7 a 8 fit Mas vocês tão vendo, né, ali já tem outro modelo Aqui outro Essas daqui também, ó, como é linda essa daqui A tonalidade tá diferente E aqui também tem o nome delas Acho que se eu fosse levar a Euana Eu levava talvez essa aqui Talvez uma dessa Uma dessa Olha aquela com os lacinhos vermelhos Tem essas daqui também Essas aqui Essa aqui já é 6,98 Essa com 50% de desconto Incluindo decorações ali, ó Olha isso, tem elas menores Tem aquelas dali, ó Com os papais de noel E pequenininhos Ali tem guirlandas Que eu vou mostrar pra vocês E é isso, gente Eu tô sem palavras Não pude ir numa fazenda Mas vim aqui na Home Depot Com árvores de verdades pra vocês E é isso, gente Espero que você tenha gostado Desse conteúdo de lojas natalinas No Anas Christmas 2024 Não esquece de se inscrever no canal Deixar um like, comentar E indicar o canal para os teus amigos Os teus familiares E também ativa o sininho para você A gente está recebendo as notificações Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau